Quero pensar com os irmãos dessa noite a respeito de um assunto que já tem me incomodado há algum tempo, realidades que aparecem em nosso meio, e isso é o tema da minha palavra nessa noite, o que fazer sobre coisas que nada podemos fazer para mudar? O que fazer sobre coisas que nada podemos fazer para mudar? A palavra que eu quero trazer para você nessa noite, e como base da palavra, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15 até o verso 22. Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 22, eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acompanhar a leitura através do nosso telão aqui atrás. Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 22. João 21, de 15 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte, ou tipo de morte, com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que ele volte. O que lhe importa? Siga-me. Que o senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa noite. Amém. Não sei se você já se deparou com a situação que você, depois de descobrir, você não podia fazer absolutamente nada para mudar. Já pareceu diante de você uma realidade que não tem mais o que fazer. Que não tem mais solução. Que não tem mais nenhum passo a ser dado, nenhuma decisão a ser tomada. Coisas que estão diante de você e que você não pode fazer absolutamente nada para mudar. Eu me lembro quando visitei minha mãe pela última vez. E aí o médico, prontamente, um excelente médico, de um cuidado, ele disse, senhor Estevam, senhor Manuel, eu sinto muito, mas não há mais nada que nós possamos fazer para tratar a sua mãe. Não tem mais nenhuma medicação, nenhum antibiótico, não tem mais nada o que fazer. Você já se viu diante de alguém que precisa mudar e que não muda? Você já se colocou numa situação de experimentar o abandono e não ter o que fazer com relação a isso? Você já lamentou pela situação no seu trabalho, na sua escola, faculdade, família, que não muda e você não pode fazer nada para mudar. Essa história que eu acabei de ler de João 21, o contexto dessa história, é um contexto lindo. Jesus, ele morre, ele é executado e então ele ressuscita. Jesus, ressuscitando, ele então agenda um encontro com os seus, com os seus apóstolos. O encontro se dá à beira do mar. Aqueles homens tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram pegar absolutamente nada. Jesus está à beira do mar. Jesus então dá uma ordem a eles para que eles joguem a rede do outro lado. Eles então jogam. Ao jogar a rede, a rede fica cheia, abarrotada de peixes. E, por conta disso, eles reconhecem que é Jesus. Aqueles homens, então, remam com o barco de volta para a beira da praia. Estão ansiosos para rever o mestre. De contas, estavam tristes, porque o mestre morreu. Mas agora está ali, diante deles, novamente. E eu imagino que aquele momento deveria ter sido um momento realmente inigualável na vida dos seus apóstolos. Eles estão comendo com o mestre. O texto vai dizer que Jesus fez uma espécie de churrasqueira para assar uns peixes. E aí você então resolveu, foi convidado a comer os peixes com Jesus. Que cena deveria ter sido? E para Pedro, então, foi algo ainda muito mais marcante. Porque você vai lembrar que Pedro é alguém que nega Jesus. E Pedro está triste pelo fato de ter negado a Jesus. Quando Jesus agenda esse encontro, é interessante que no evangelho de Lucas, o anjo vai dizer, olha, avise a Pedro também para que Pedro esteja lá. Pedro não quer mais. Mas o convite também é para Pedro. Então, Pedro também está lá e provavelmente ainda muito desconcertado por conta de ter vivido o que viveu. E aí Jesus então chama Pedro de lado, bate um papo com Pedro, restaura o ânimo de Pedro, restaura o vigor de Pedro. Pedro, você me ama, pois então você vai apacentar os meus cordeiros, você vai cuidar do meu povo, você vai pastorear essa gente. Jesus está comissionando o seu discípulo. Uma cena linda, uma cena maravilhosa, que eles de fato estavam precisando viver e experimentar. Algo realmente belo. Então, poderia parar ali. A cena poderia ter o fim exatamente ali. Mas nem tudo são flores. E aí a cena muda totalmente. De uma cena de júbilo, de alegria, de comer com o mestre, de estar vivendo um tempo inigualável com Jesus antes que ele vá para o céu, para sempre. Essa cena agora vira uma espécie de profecia perturbadora. Porque no verso 18, Jesus olha para Pedro. E olhando para Pedro, ele vai dizer, olha, eu tenho algo a te dizer, Pedro. E isso que eu tenho para te dizer não é uma probabilidade. O que eu tenho para te dizer não se encaixa na categoria do talvez. Não é quem sabe. Isso não é de pequena importância. O que eu tenho para te dizer, Pedro, é uma certeza, é algo muito sério. E aí eu imagino Pedro, acabou de ser restaurado por Jesus. Acabou de viver um momento ímpar com Jesus. Aí agora ele deve estar gelado da cabeça aos pés. Porque agora ele não vai ouvir algo agradável. Jesus, ele vai dizer, Pedro, quando você for velho, você vai estender as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você deseja ir. Jesus disse isso, verso 19, para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. O que Jesus estava acabando de dizer para Pedro, é Pedro, na sua velhice você morrerá e não será uma morte calma. Não vai morrer dormindo. Não é que vai dormir e aí morreu. A sua morte será uma morte terrível. Porque essa expressão, estenderar as mãos, era uma expressão muito clara na vida daqueles que lá estavam. Estender as mãos, ou alguém estender as suas mãos, era a expressão de que você seria crucificado. Portanto, Pedro, quando ouve essa expressão, ele está dizendo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você acabou de dizer que é para eu apacentar os seus cordeiros. É isso. Jesus, é isso. Tá, e aí? E aí quando você for velho, você vai morrer crucificado. Simples assim. Pedro não fazia ideia que isso sairia dos lábios de Jesus. Ou de alguém como Jesus. Você acabou de ser servido gentilmente pelo Senhor. Você acabou de experimentar algo prazeroso. Ele foi amorosamente restaurado pelo Salvador. E momento seguinte, ele ouve desse mesmo homem. Olha, você vai sofrer no dia da sua morte. E Pedro, não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Irmãos, não é realmente assim que muitas vezes os problemas nos alcançam? De surpresa. Sem aviso prévio. Sem um comunicado anterior. Sem alardes. Sem rodeios. Muitas vezes a gente é pego, como diz a expressão, de calçarriada. A gente não tem o que fazer. Somos surpreendidos. Somos pegos diante de um problema. E diante da situação é dito, olha, é isso aí. Você está diante de uma realidade e a realidade é exatamente essa. E não há absolutamente nada que você pode fazer para mudar essa realidade. E eu não sei se você já passou por essa situação, mas é muito desconfortante. É muito ruim. A gente está diante de uma situação em que você sabe, não há como mudar. Os irmãos sabem muito, só que sabem que meu sogro faleceu e ele era um alcoólatra. Ele passou a vida inteira fumando. Morreu com 51 anos de idade. Câncer no pulmão. E quando recebeu o diagnóstico que ele tinha um câncer no pulmão, o médico disse, Sr. Severino, ou o senhor muda ou o senhor morre. Eu vou indicar para o senhor aqui uma radioterapia, mas o senhor precisa tomar atitudes diferentes. E uma das vezes que eu fui levá-lo ali no hospital em Laranjeira, se eu não me engano, para fazer a radioterapia, nessa época, minhas sogras, meus sogros moravam ali na usina, em frente ao antigo Carrefour. E aí eu cheguei lá e disse, Sr. Severino, hoje eu que vou com o senhor. Muito bem, vamos então. E aí quando chegamos no ponto, em frente ao Carrefour, ele acendeu um cigarro. E aí eu disse, Sr. Severino, o senhor está tratando, não tem problema não. E aí ele acendeu o cigarro, fumou o cigarro, quando o ônibus chegou, ele apagou, entrou no ônibus. Quando desceu lá em Laranjeiras, ele acendeu o cigarro e foi fumando até o hospital. Chegou no hospital, apagou o cigarro, entrou para fazer a radioterapia, fez a radioterapia. Saindo do hospital, ele acendeu o outro cigarro. E diante daquela cena, eu fiquei assim, o que eu tenho que fazer? Não há nada que eu possa fazer. Pedro está diante dessa realidade. Então, irmãos, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Há situações na vida em que você não escolheu e você não pode mudar. Não há nada que você possa fazer a respeito. E como foi com Pedro, ele não tinha como mudar, ele morreria, morte de cruz e pronto. E o que a gente pode fazer diante disso? O que fazer sobre coisas que nada podemos fazer? Primeiro, verso 18 e verso 19. Lá, Jesus fala como ele vai morrer e ao final da expressão, Jesus fala assim, siga-me. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, não se alimente de autopiedade. Pergunta que eu faço para os irmãos. Será que estas seriam as melhores palavras para serem ditas para alguém que ia morrer de forma terrível? Siga-me. Pedro, acaba de ouvir que vai morrer de uma morte terrível. E aí a palavra que Jesus encontra é, siga-me. Jesus poderia trazer uma palavra de consolo para Pedro? Pedro, olha, o que eu tenho para te dizer é duro, é complicado. Não é algo que a gente consegue dizer de forma fácil. São palavras difíceis a ser dito. Mas eu não tive outra alternativa, Pedro. Sinto a sua dor. Sei que, de fato, não é uma situação fácil de você administrar. Pedro, eu sei que o que eu acabo de dizer é muito duro de se ouvir. Mas não se esqueça, Pedro, que eu estou contigo. Conta comigo. Não é isso que Jesus disse para Pedro. Jesus olha para Pedro e fala assim, siga-me. Você vai morrer morte de cruz. Você vai passar por algo que você não consegue mudar. Mas deixa eu te dar um conselho, uma orientação, Pedro, muito interessante. Qual a orientação, Jesus? Siga-me. Por que Jesus diz, siga-me? Jesus está dizendo para Pedro, olha, seja o que for, jamais deixe de me seguir. Pedro, não deixe que essa situação tire o foco de quem você é e de quem eu sou. Você vai passar por uma situação de problemas complicados. Mas, olha, continue olhando para mim. A situação não será nada agradável para você. Você passará por momentos difíceis. Isso é verdade, mas, olha, continua olhando para mim. Siga-me. Não tire os olhos de mim, Pedro. Você não precisa de consolo, Pedro, porque consolo acaba. Você precisa do Senhor de toda a consolação. Você não precisa de saúde, porque a saúde acaba. Você precisa do Senhor de toda a graça. Você não precisa de tapinha nas costas para te encorajar, porque o encorajamento acaba. Você precisa de Jesus ao seu lado. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu não vou te dar uma garrafinha de água mineral. Eu vou te conduzir a águas profundas, porque eu sou o dono da água. Eu sou a fonte de toda a água. Portanto, quando você estiver diante de situações em que, aparentemente, nada pode mudar, continue olhando para Jesus. Continue com seu olhar fixo em Jesus. Enxugue as suas lágrimas e continue a seguir a Jesus. Saiba que é melhor o que você pode fazer diante das situações. O mundo está cheio de gente que quer te dar tapinha nas costas e dizer para você, olha, conta comigo. O que nós precisamos é compreender que, independente do que vamos passar, Jesus continua ao nosso lado. Amém? Ele continua conosco. O que Jesus estava dizendo para Pedro é, Pedro, não há nada que você possa fazer para mudar, mas há algo que você pode fazer para permanecer firme. Olhe para mim. Continue olhando para mim. Não tire o seu olhar de mim. Independente do que vai acontecer, continue com os olhos fixos em mim. Continue percebendo quem eu sou. Continue tendo a certeza de quem eu sou, porque isso é o que de melhor eu posso dar a você. Irmãos, nós experimentamos e temos experimentado muito de Deus. Deus tem nos abençoado abundantemente. Deus tem nos derramado graça, que é algo incontável. Simples fato de estarmos aqui, por exemplo, nessa noite, é a graça, é a dádiva de Deus. Deus tem nos abençoado. Conversava com um pastor amigo, que era a cidade de Teresópolis, agora antes de vir para cá. Eu dizia para ele, pastorzão, como que está ele? Pastor, o culto da manhã foi sem luz. Porque lá no meu bairro teve deslizamento, faleceu uma família, duas crianças, pai, mãe. E o bairro todo está sem luz. De manhã nós fizemos o culto sem luz. Não sei o que vamos fazer agora à noite, pastor. Olhe por nós. Porque nós não temos a menor ideia do que vai acontecer essa noite. Nós estamos aqui. Portanto, é motivo, sim, de dar graças a Deus. De agradecer a Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que não é o maior das bênçãos essa. O maior das bênçãos é quando a gente sabe quem é Deus. É quando a gente se relaciona com esse Deus. É quando a gente sabe com a certeza de que esse Deus não vai nos abandonar. Que Ele vai continuar ao nosso lado. Que Ele vai continuar nos sustentando. Mas e se as coisas não podem mudar? Deus está falando, continue olhando para mim. Continue a me seguir. Continue a colocar os seus olhos fixos em mim. Segundo lugar. Enxergue o propósito maior por trás de tudo. Diante das coisas que nada podemos fazer para mudar a nossa tentação, é achar que não pode haver qualquer sentido por trás de tudo aquilo. Muitas vezes a gente se sente como vítima de um infortúnio. A gente se sente desprivilegiado. Muitas vezes achamos que a vida perdeu totalmente o sentido. Imagina a situação de Pedro. Pedro está diante de Jesus. Jesus está com Pedro naquele momento, conversando, batendo papo. Estão ali comendo, como eu falei, um peixe, café da manhã. Pedro é restaurado do seu pecado. Pedro é restaurado de sua culpa diante de todos. Pedro é dado a Pedro autoridade. A expressão, apacentos meus cordeiros, é uma expressão de autoridade. Diante daqueles que lá estão, Pedro, agora não é qualquer um. E diante dessa realidade toda, diante disso tudo, imagina que Pedro está ali, curtindo aquele momento, Jesus vai embora e fala assim, ah, esqueceu de falar um negócio, Pedro, muito importante. E o que o senhor esqueceu? Então, você vai morrer e vai ser morte de cruz. Prepare-se. Como assim? O mundo de Pedro e o mundo de qualquer um poderia desabar naquele momento. Mas, o texto vai dizer que essa morte de Pedro, verso 19, era para glorificar a Deus. A morte não era em vão. Não era por qualquer coisa ou por nada. Quando Jesus diz que Pedro iria morrer e morre de cruz, estava dizendo, olha, e você vai usar essa experiência para dar glória a Deus. E as pessoas vão ver que, independente das circunstâncias, dependente dos problemas, dependente do que você estiver passando, você é alguém que as pessoas vão perceber que é alguém que está dando glória a Deus. glorificando a Deus. E, muitas vezes, é tão somente esse propósito que a gente tem que chegar por trás das situações. Deus, eu não compreendo. Deus, eu não entendo. Não faz sentido. Por que que isso está acontecendo do jeito que está acontecendo? Por que que sou eu? Por que que é nessa hora, nesse momento, depois de tudo aquilo que eu já passei e vivi? Por que que está acontecendo exatamente nesse sentido? Agora, ou a gente pergunta isso, ou a gente, então, olha para essa realidade e diz assim, como que eu posso fazer para dar glórias a Deus diante disso tudo? Como eu posso continuar glorificando a Deus, mesmo diante dessas mazelas que estão diante de mim? Quando a gente contempla a história de Pedro, a gente percebe que Pedro foi alguém que, diante das suas mazelas, continuou glorificando a Deus. Pedro sabia que ia morrer crucificado, mas isso não tirou dele uma realidade. Ele vai escrever, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Olha o que que ele vai dizer. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. E é esse Pedro, que recebeu a informação de que ia morrer a morte de cruz, ele, então, vai dizer o seguinte, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O apóstolo Pedro, que sabia que ia passar um tempo de grande sofrimento, ele está dizendo, olha, alegrem-se quando estiverem passando pelos sofrimentos de Cristo, para que a glória dele seja revelada. Isso é o que importa. Como que eu posso glorificar a Jesus? Porque eu sei, irmãos, que diante das mazelas, realmente nós teremos sempre duas opções. E talvez você diga, pastor, falar daí é fácil. É claro que é fácil. Falar é muito fácil. Assim como muitos assuntos da Bíblia, é muito mais fácil falar do que viver. Por exemplo, falar de perdão é muito mais fácil. Agora, quando acontece conosco, quando é no nosso calo, aí que a gente tem que colocar em prática aquilo que é o perdão. Falar de glorificar a Deus no tempo da aprovação, de fato é fácil. Agora, quem está falando aqui não sou eu. Quem está falando é o apóstolo Pedro. Imagina no coração dele. Eu sei o que vai acontecer comigo. Eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que não será nada fácil. Mas ele vai dizer, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Como a vida, e com todos os dissabores, faz muito mais sentido quando a gente se agarra a esta verdade. Seria tudo diferente se víssemos tudo isso, não como algo indesejável, mas como oportunidade de glorificarmos o nome de Deus. Nossa alegria seria completa se o nome de Deus fosse engrandecido e glorificado. Como eu falei, não é fácil. Mas esse é o convite que Deus faz para nós. Olha, você está diante de você em uma situação que você não pode mudar. Está diante de você em uma realidade que você não tem o que fazer. Agora, se você está olhando para mim, diz Jesus, então, tudo aquilo que você tiver que viver, viva glorificando a Deus. Mostre aos outros quem eu sou. Mostre aos outros como eu ajo. Mostre aos outros o que eu tenho feito na tua vida e na tua história. O tempo é de dor, é de luto, é de dificuldades, situações desesperadas. Mas mostre àqueles que estão ao seu redor quem sou eu. Mostre àqueles que estão com dias fiores, desesperançosos, vivendo situações ainda muito mais complicadas. Mostre a esses quem sou eu. Mesmo diante das suas mazelas, continue glorificando a Deus. O que fazer sobre coisas que nada podemos fazer para mudar? Glorificar. Eu te louvo, a Deus. A situação não está nada legal. Está nada agradável, mas eu te louvo e te adoro. Eu não sei onde é que isso vai dar. Não consigo compreender o final dessa história. Mas eu te louvo e te adoro. O Senhor é Deus sobre a minha vida. E isso ninguém vai mudar. Terceiro e último. O que fazer sobre coisas que nada podemos fazer para mudar? Continue olhando para Cristo e não para os outros. Esse momento é lindo. Porque Pedro passa bem no teste da autopiedade. Pedro passa bem no teste da glória de Deus. Mas nesse último teste, Pedro praticamente foi reprovado. Porque Pedro, por instantes, tira o olhar de Jesus e passa a ter o olhar em João. Ele recebeu uma notícia triste, avassaladora. E aí ele resolve olhar para o João e fala assim... E o João? Não, beleza, Jesus. Vou sofrer. Não tenho o que fazer? Não tenho o que fazer. E o amiguinho aqui do lado? Nada? Só eu? Só eu rodo nessa história? Como assim? Quer dizer, ele estava aqui comigo, só sabe que ele está aqui comigo. Faz parte dos doze. E ele? Muitas vezes a gente age assim. Muitas vezes a gente age exatamente assim. Por que comigo e não com o outro? Por que não com ele? Por que eu? Quanto a ele. Muitas vezes a gente fica olhando para a beleza do outro. Para o corpo do outro. Para a inteligência do outro. A gente olha para a saúde do outro. A gente olha para o dinheiro do outro. Para a felicidade do outro. Para a família do outro. E enquanto a gente está olhando para o outro, a gente está tirando o olhar de Cristo. Nesse momento que Pedro resolve tirar o olhar de Cristo, ele vai dizer... Jesus, e ele? Como se dissesse, só eu vou ter que passar por isso. Quer dizer, agora a culpa é toda minha? Eu que sou o culpado disso tudo? E a resposta de Jesus, ela é uma resposta... Ela é uma resposta linda. Porque Jesus olha para o Pedro e fala... O que te importa? O que te importa? Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar. O que te importa? Isto não é problema seu. Isso é a versão ultra da linguagem de hoje, tá? Não é problema seu. Não tem a ver com você. Não é seu assunto. Não se preocupe. Preocupe-se com você. O assunto aqui, Pedro, é eu e você. Tem João no meio. Quando a gente lê os relatos dos historiadores que falam como os apóstolos morreram, a gente vê que outros apóstolos sofreram suas mortes. Foram mortes terríveis. Não foi só Pedro que sofreu morrendo. Outros apóstolos também sofreram. Mas a questão aqui é que Jesus estava deixando claro para Pedro. Pedro, você ainda não entendeu que a preocupação é com você. É você. Não tem que ficar olhando para o lado. Não tem que se comparar. Comparações são perigosas. Por que que são perigosas? Porque comparações faz se questionar a sabedoria de Deus. Se eu me comparo com alguém, eu estou dizendo que Deus não foi tão sábio assim. Porque, afinal de contas, fulano merecia mais do que eu. Ou menos do que eu. Eu já contei isso aqui, mas eu tive um professor chamado Mauro Israel. Foi pastor em São Gonçalo. Libi de São Gonçalo. Um homem incrível. Pastor Mauro Israel, um homem incrível. E quando ele descobriu que ele tinha um câncer, ele contava essa história para a gente em sala de aula. Ele dizia assim, Passei a vida inteira vindo aqui no Inca para acolher as minhas ovelhas que pegavam o resultado de câncer e eu as acolhia, eu as consolava. E agora eu é que estou aqui recebendo a notícia que eu estou com câncer. E aquela notícia foi devastadora para muita gente. Inclusive para mim. E eu lembro, irmãos, que em determinado momento nesse tempo de raiva que a gente tem, não sei se você tem, a gente não, perdão, eu tenho. Não posso falar que os outros têm, porque vai que não tem, né? É um momento de raiva que eu tenho. Eu lembro de estar falando com Deus e falando assim, Deus, por que o Mauro Israel? Assim, Deus, tem tanta gente ruim que o Senhor podia levar. Aliás, se o Senhor quiser, eu faço até uma lista de tanta gente que poderia ir no lugar do pastor Mauro Israel. E aí o pastor Mauro Israel falece. No final do meu seminário, eu tive aula com o pastor Manuel Xavier. Foi pastor de Memorial do Tijuca. Câncer no intestino. O pastor Xavier é o único pastor que eu conheço na história que se despediu em vida da igreja, mas já com a perspectiva de morto. ele faz um culto de despedida. Irmãos, eu vou morrer e eu quero me despedir de cada um de vocês. Eu estava lá. E foi, ao mesmo tempo, lindo e maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, foi triste demais. No final do culto, cantamos aquela música do Logos. Ó pai, eu queria tanto ver o meu Senhor vindo me encontrar. Cantamos essa música no final. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro do pastor Xavier. E eu estava no quarto ano de seminário, tendo aula com ele de mentoria, e ele disse para nós que estava com câncer e que não tinha mais o que fazer. A igreja levantou recursos para uma possível cirurgia nos Estados Unidos, cerca de 400 mil reais. Ele disse, negativo. Vai pegar esses 400, vai investir na obra missionária. Em vez de investir em uma pessoa, invista em muitas, para que muitas ouçam do evangelho. Esse era o pastor Xavier. E aí eu, de novo, falei, Não, Deus, não é possível. Tem tanta gente ruim. E aí esse texto veio até mim. Como se ele estivesse, como se aqui, no caso, o Pedro fosse eu e Jesus estivesse dizendo, O que te importa? Isso não é problema seu. O seu problema é continuar me seguindo. A sua preocupação é continuar olhando para mim. O que acontece com os outros, são com os outros. Comparações são perigosas. Comparações roubam a nossa alegria. Comparações destroem a nossa paz. Comparações geram autopiedade. Comparações questionam o amor de Deus. Portanto, o que a gente deve fazer diante de situações em que nada podemos fazer para mudar? Senhor, é isso que o senhor quer? É assim que será? Pois eu não vou abrir mão um milímetro de continuar tendo uma vida de relacionamento contigo. Nada vai me atrapalhar. Deus capacitou Pedro a segui-lo até o fim. Pedro foi homem de Deus. Historiadores vão dizer que entre 63 e 67, na época do imperador Nero, Pedro, então, é morto. Pedro passa muito tempo preso até ele, então, ser morto. E durante todo esse tempo, Pedro impactou toda uma história. Porque, independente de saber o que ia acontecer com ele, Pedro não cultivou a autopiedade. Irmãos, não cultive a autopiedade. Deixe-se confrontar pela palavra de Deus. Siga-me. Pedro enxergou o propósito por trás de tudo isso. A ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pedro compreendeu que o importante não é ficar olhando para os outros, é continuar olhando para a cruz. Eu quero, meu irmão, minha irmã, nessa noite, dizer para você que eu já experimentei, e provavelmente você também já pode ter experimentado notícias que são avassaladoras e que nada você pode fazer para mudar. Mas eu quero encher o seu coração de esperança nessa noite. Você não pode fazer nada para mudar. Mas há um Deus no céu, que é o Deus de toda a consolação, que permanecerá ao seu lado. Custe o que custar. Ele continuará ao seu lado, estendendo a sua poderosa mão para que você permaneça assim, compreendendo que, apesar de todas as circunstâncias, há um Deus no céu e na terra que guardará você, que ajudará você, que caminhará com você, que vai te sustentar e que vai te dar condições de viver até o último dia da sua vida. Esse é o nosso Deus. Há situações que nós não vamos conseguir alterar jamais. Mas nós continuaremos tendo um Deus, como diz a sua palavra, que vai estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Algumas coisas não vão se alterar. Notícias ruins virão e não terão como mudar essas notícias. Mas o salmista continua garantindo que a fidelidade e bondade e fidelidade estarão conosco todos os dias da nossa vida. E aí nós temos duas decisões a tomar. Ou eu me entrego às notícias avassaladoras e fico o resto da minha vida sofrendo. Ou eu, então, olho para esse Deus e digo assim, Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Eu vou me entregar a Ti. Eu vou me render a Ti. Eu vou continuar crendo em Ti. Porque eu sei que, mesmo que eu tiver que passar por tudo isso, passando contigo, Deus, e isso tudo vai fazer diferença na minha vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Que você creia, de verdade, que quando a notícia ruim bater a sua porta, há um Deus que continuará ao seu lado, cuidando de você, te abençoando, te sustentando e dizendo para você, apenas me siga. Apenas continue me seguindo. E eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na Tua vida e na Tua história. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Senhor, muitas vezes acontecem situações conosco que a gente não gostaria de passar. Notícias desagradáveis, doenças, doenças, flagelos, problemas financeiros, problemas relacionais, casamentos fracassados, relacionamentos entre pais e filhos, às vezes os vícios que enrompem sobre as nossas vidas, coisas que nos atrapalham, que nos aborrecem, que nos incomodam, que nos entristecem. situações que, de fato, não gostaríamos de passar. Mas a Tua Palavra nos diz que este mundo que aqui está, ele jaz. e o Senhor nos tem colocado ainda neste mundo para que a gente viva. Portanto, essas notícias ruins, essas informações cruéis, ainda vão nos encontrar. Por isso, Deus, nós estamos aqui nessa noite para Te pedir, ajuda-nos. Nós não queremos entregar a autopiedade. nós não queremos, Deus, nos entregar ao choro. Nós não queremos, Deus, ter que viver lamoriosos, chateados. Ajuda-nos, Deus, a perceber mesmo diante das nossas mazelas, o Senhor permanece sobre nós. Nos auxiliando, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Ajuda-nos a perceber, Deus, a Tua presença no meio de nós, porque é exatamente isso que precisamos. Não precisamos, Deus, de tapinha nas costas. não precisamos, nesse primeiro momento, de palavras de carinho, precisamos da Tua presença, Deus. Portanto, Senhor, faz-nos perceber a Tua presença no meio de nós. Quando a enfermidade vier, quando a morte chegar, quando os rompimentos aparecerem, Deus, continua revelando a Tua glória. E Deus, não deixe que nada tente nos tirar, tirar o nosso olhar de Ti. Ajuda-nos, Deus, a vencer as comparações. Ajuda-nos, a compreender que há um propósito. E quando o entendimento não vier, Deus, fortalece a nossa fé para que a gente continue crendo em Ti. Quando as situações aparecerem e não houver compreensão, razão humana, que o Teu Santo Espírito invada-nos e mostra-nos que independente de razão ou não, a nossa vida é para a glória de Ti. e Deus, não somente nos ajude nesse sentido, mas também ajuda-nos a ser canal de administração da bênção daqueles que estão vivendo um tempo de dificuldade. Abra os nossos olhos, Deus, para que a gente contemple aqueles que estão passando um tempo de dificuldades, para que sejamos nós aqueles que estarão indo até essas pessoas e dizendo, olha, continue a seguir. O tempo é difícil, segue, continue olhando para a cruz. Usa no Senhor conforme o Teu querer. Usa no Senhor conforme a Tua graça. Manifeste-se sobre nós e em nós, Deus, nessa noite. Se mova no meio de nós, Deus, nessa noite. E nos dê, Deus, corações sensíveis para perceber que a vida sim tem dificuldades, mas nós temos um Deus que é infinitamente maior que todas as dificuldades existentes nesse mundo. Deus, a Ti seja a honra e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.